Bom, então vamos lá, vamos dar sequência a quem estava discutindo, para a gente poder terminar esse tópico aqui, beleza? Então, apenas para passar aqui rápido, nós fizemos uma comparação entre a visão de Protágoras e Sócrates, mostramos a estrutura fenomênica e contingente do conhecimento apresentado por Protágoras, e apresentamos o contraponto, que seria a discussão apresentada em Teteto, no diálogo Teteto de Platão, no qual Platão mobiliza ali um conceito, uma crítica à interpretação de Protágoras, especialmente essa estrutura de Protágoras, em relação ao conhecimento. E ele vai apresentar ali uma determinada forma de conhecimento. Aí nós temos a questão da teoria das ideias de Platão, e esse conhecimento metafísico da realidade platônica. Aquela coisa que também nós já falamos bastante em relação ao mundo das ideias, o mundo das sensações, e aí nós chegamos a discorrer um pouco acerca das etapas do conhecimento platônico. E aí nós dividimos aqui em quatro etapas, em casia, a segunda etapa que nós temos a pistis e a doxa, a terceira etapa que nós temos a dianoia, e a quarta etapa que nós temos a noiesis e epistêmio. Inclusive, chegamos a falar que essas duas primeiras etapas estão no plano das sensações, então são formas de conhecimento que não levam à verdade, embora, obviamente, elas tenham a sua importância. E aí nós falamos também em relação à terceira e a quarta etapa, a dianoia, a noiesis e epistêmio, que são formas que já estão mais ligadas à busca do conhecimento, ao alcance do conhecimento que está presente no mundo das ideias. E aí é interessante a gente fazer agora uma comparação em relação à forma do conhecimento, à teoria do conhecimento desenvolvida por Aristóteles, e também falar algumas coisas relacionadas ao conhecimento aristotélico, à filosofia aristotélica. Então é interessante depois a gente fazer uma comparação entre as etapas do conhecimento platônico e as etapas do conhecimento em Aristóteles. Cheguei a falar com vocês, que Aristóteles não nasceu em Atenas, ele nasceu na Macedônia, numa cidade chamada Estagira. Por volta de 17, 18 anos, depende um pouco da fonte que a pessoa esteja mobilizando, ele vai para Atenas para estudar na academia que havia sido fundada por Platão, e ele se torna, sem sombra de dúvida, o mais importante discípulo de Platão. O mais importante discípulo de Platão. Ele fica ali na academia de Platão por volta de 20 anos. Depois de passar esses 20 anos, ele volta para a Macedônia e se torna preceptor de nada mais, nada menos do que Alexandre o Grande. Nessa ocasião, a Macedônia estava conquistando várias regiões e ampliando seu império de uma maneira extremamente inquestionável. Tanto o pai Felipe da Macedônia quanto Alexandre o Grande foram importantíssimos para essa expansão da Macedônia. E é interessante a gente perceber o seguinte, os contrapontos entre a filosofia aristotélica e a platônica. Quais são as suas diferenças? Quais são as suas semelhanças? O que tem de essencial na filosofia platônica que Aristóteles vai, de certa forma, vai combater? Que, de certa forma, Aristóteles vai se contrapor? A gente lembra que na filosofia de Platão há uma concepção dualista de realidade, que está relativamente relacionada a esses pontos aqui que nós discutimos em relação ao mundo das ideias e o mundo das sensações. E como isso, essa dualidade que também se materializa na discussão acerca, por exemplo, do corpo e da alma, também está presente aqui nas etapas do conhecimento. Tem etapas de conhecimento que estão no plano das sensações. Elas são importantes, elas não deixam de ser importantes, mas elas estão no plano das sensações. Enquanto outras formas de conhecimento estão no mundo das ideias. Então, Platão, a teoria do conhecimento de Platão, a forma como Platão vai mobilizar a sua filosofia, tem como estrutura, tem como fundamentação essa concepção dualista, que seria, em última instância, essa distinção, essa distinção entre o sensível o que está no plano do sensível das sensações e aquilo que é inteligível e o inteligível. O plano do sensível para Platão é uma cópia, é um simulacro, é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. É uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Certo? E o inteligível é justamente aquilo que está no mundo das ideias. Que é esse mundo eterno, imutável. O mundo das ideias, o mundo eterno, imutável. Eu me lembro, inclusive, que teve uma aula que a gente fez uma discussão da influência dessa concepção platônica, não só em relação, por exemplo, à filosofia cristã, com Santo Agostinho, como nós chegamos a apontar na última aula, mas também em relação à cosmologia medieval. Eu cheguei a falar para vocês que havia uma ideia na cosmologia medieval, até mostrei para vocês uma imagem que abaixo da Lua, e aí, no caso, representando especialmente o mundo terrestre, era considerado um mundo imperfeito. O mundo sublunar era considerado um mundo imperfeito. O mundo das mudanças. A sensibilidade, vamos dizer assim, nessa linha platônica, é um mundo imperfeito, é uma cópia imperfeita, é especialmente caracterizado pelas mudanças, pela mobilidade das coisas. Pela mobilidade das coisas. Então, o mundo sublunar, nessa visão cosmológica medieval que foi influenciada por essa tradição platônica, esse mundo sublunar era um mundo imperfeito. E o mundo da Lua, a Lua era considerada um dos planetas na cosmologia medieval, era o mundo da perfeição. E aí, eu falei com vocês que quando Galileu Galilei mira a sua luneta em direção à Lua e lá, ele verifica que várias imperfeições na superfície lunar, isso foi uma grande, vamos dizer assim, uma grande visão contrária a essa cosmologia medieval. E há, inclusive, essa noção platônica. Então, é interessante a gente observar também essas marcas da filosofia platônica em outros contextos, em outras visões, em tradições que permaneceram no pensamento ocidental, na história do Ocidente. como, por exemplo, a visão cosmológica da época medieval. Mas, enfim, aqui, voltando a Platão, então, há essa distinção entre o sensível e o inteligível. Certo? E aí, é aí que talvez nós encontremos uma das grandes diferenças em relação ao filósofo de Estagira, ou também, muitas vezes, citado como Estagirita, Aristóteles, talvez, o maior filósofo de todos os tempos, sei que a gente pode falar isso, mas, realmente, Aristóteles deixou a sua marca na história ocidental, na filosofia ocidental, e é uma marca inquestionável, irrefutável. E, alguns textos que passaram aí para a gente, como o texto da Metafísica, que é, justamente, um texto que vai tratar dessas diversas discussões, mas, dentre as quais, essa questão, por exemplo, do conhecimento, embora, muito provavelmente, esse texto não tenha sido escrito por Aristóteles, tenha sido um texto escrito, talvez, por discípulos na sua aula, e que foi organizado séculos depois, mas que, né, os especialistas no assunto dizem que, ainda que, de repente, possa ter existido alguma interpolação nesse contexto da organização de uma obra que foi organizada séculos depois, é bem possível que traduza de fato as ideias mobilizadas por Aristóteles, né, então, vários textos importantes que Aristóteles, que o Ocidente, que a nossa tradição ocidental nos deixou em relação a Aristóteles, a Metafísica, o livro da Política, a Ética Nicômaco, outros livros que ele vai discutir a questão da física, então, Aristóteles, possivelmente, nessas aulas que ele chegou a trabalhar lá em Atenas, né, ele discutiu muitas coisas, e foi realmente importantíssimo para a tradição filosófica. Aqui, a gente, é interessante, né, a gente discutir essa diferença, essa diferença entre a visão platônica, a visão de Platão e a visão de Aristóteles, tá, e aí nós podemos botar o seguinte, nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que Aristóteles tem uma posição mais realista, tem uma posição mais realista no que se refere à filosofia, né, ou seja, em outros termos, né, em outras palavras, em outras palavras, é, para Aristóteles, né, ele não acredita que é necessário um mundo à parte para explicar o real, ou seja, em outros termos, Aristóteles não compactua, não compactua com a noção de um mundo à parte como explicação filosófica, como explicação acerca do real, vamos dizer assim, acerca do real. Nós vimos, acho que vocês já sabem bem isso, né, que para Platão, o mundo das ideias, esse mundo à parte, é o verdadeiro mundo, é o mundo que guarda o verdadeiro conhecimento. então, diante de um mundo marcado pelas mudanças constantes, marcado pelo engano das sensações, que é o nosso mundo, né, desse ser humano preso ao corpo e de todas as contingências inerentes ao próprio corpo, Platão buscou uma forma, uma lógica, uma noção, né, que estaria à parte dessa questão sensível para poder explicar o real, para poder explicar a sua realidade, né, e isso foi assim, isso foi uma das maiores críticas que Aristóteles fez em relação a Platão, né, Aristóteles, Aristóteles recusa, Aristóteles recusa, a ideia de que um mundo inteligível, no caso, de que o mundo terreno seja uma cópia, seja uma mera cópia de um mundo inteligível, né, Aristóteles recusa, portanto, a ideia de que o mundo terreno é uma mera cópia de um mundo inteligível, ou seja, esse mundo inteligível, aqui a que estou me referindo, é o que Platão chama de mundo das ideias, tá, no caso, Aristóteles recusa isso, Aristóteles, ele não ele não se baseia nessa noção de dualidade que Platão mobilizou, né, inclusive ele levanta uma crítica a isso, ele não acha que o mundo terreno é uma mera cópia de um mundo inteligível, de um mundo das ideias, né, pelo contrário, inclusive, diferentemente de Platão, e aqui a gente começa a estabelecer essas relações, essa comparação entre as etapas do conhecimento em Platão e as etapas do conhecimento em Aristóteles, que é um ponto que a gente precisa pensar, tá, enquanto que para Platão, tá, tá, o conhecimento construído nas sensações é um conhecimento falso, né, ele é um estágio, ele é um estágio, mas ele é um conhecimento falso. Para Aristóteles, não, para Aristóteles, a própria sensibilidade, as sensações já são, né, um estágio do conhecimento verdadeiro, porque aqui em Platão, né, a gente coloca aqui as sensações e a crença, a opinião aqui, como formas de conhecimento, mas como são formas de conhecimento ligado ao mundo das sensações, são formas de conhecimento falsas, então, portanto, não são conhecimento, não é uma forma de construção do conhecimento verdadeiro, para Aristóteles, não, para Aristóteles, né, as sensações, as sensações já fornecem, né, já originam, já fornecem uma forma de conhecimento verdadeiro, então, as sensações, elas fornecem, diferentemente do que dizia Platão, elas fornecem uma forma de conhecimento verdadeiro, uma forma de conhecimento verdadeiro, né, vamos botar aqui assim, porque esse é um ponto de diferença em relação, né, a Platão, que a gente precisa destacar, mas também em Aristóteles, também em Aristóteles, há vários estágios da construção do conhecimento, a única diferença é que não teria essa dualidade que caracterizaria cada uma dessas formas, ou seja, o mundo das sensações caracteriza essas formas como formas falsas do conhecimento, enquanto a terceira e a quarta formas de conhecimento são formas verdadeiras do conhecimento, porque estaria já mais ligadas a um processo de construído no mundo das ideias, tá, para Aristóteles não teria isso, mas também nós temos aí etapas do conhecimento em Aristóteles, vamos botar aqui, etapas do conhecimento em Aristóteles, e é interessante fazer essa fazer essa comparação, tá, etapas do conhecimento em Aristóteles, então a primeira etapa seria a experiência sensível, só que aí diferentemente da noção da encasia e da pistes e da doxa, que são etapas do conhecimento, mas são etapas do conhecimento que não levam à verdade, levam sim ao conhecimento falso, em Aristóteles a experiência sensível é o ponto de partida do conhecimento verdadeiro, a sensibilidade é o ponto de partida do conhecimento verdadeiro, e isso seja, isso é, sem sombra de dúvida, uma das grandes diferenças em relação a Aristóteles, a Platão, porque como nós vimos, e é bom botar aqui, Platão Platão de uma forma Platão diferente diferentemente de Aristóteles nutre uma desconfiança em relação aos sentidos, nós vimos isso, nós vimos isso, então essa é a grande diferença, uma das grandes diferenças em relação a Platão em comparação com Aristóteles, Aristóteles não nutre essa desconfiança tão grande quanto Platão em relação aos sentidos, inclusive ele coloca a sensibilidade como um ponto de partida do conhecimento verdadeiro, a sensibilidade é um ponto de partida do conhecimento verdadeiro, isso é importante pensar, a segunda etapa de conhecimento para Aristóteles é a memória, e aqui novamente entra a importância da questão da própria sensibilidade, da própria primeira etapa de conhecimento, a memória é o que? é nada mais do que reter os dados que o indivíduo, a pessoa, enfim, reter os dados que recebemos do plano sensível, essa é a memória, então a memória ainda no plano da sensibilidade se você observar, se vocês observarem, também como uma etapa importante do conhecimento, também como uma etapa importante do conhecimento para Aristóteles, a memória é aquilo que você retém justamente desses dados sensíveis, ou seja, percebam como a questão da sensibilidade é extremamente importante para Aristóteles, é extremamente fundamental na epistemologia, ou seja, na teoria do conhecimento aristotélico, certo? Aristóteles chega a falar que sem a memória não seria possível o conhecimento, e é isso também uma questão para a gente destacar, porque possivelmente, possivelmente, embora, embora, né, aqui, esteja colocado como etapas do conhecimento para a construção do conhecimento platônico, possivelmente, para Platão não necessitaria dessas duas etapas iniciais para a construção do conhecimento, né, é, talvez, por conta do ser humano ser contingente preso ao corpo, ele até precisaria, talvez, ter essa, passar por esses conhecimentos, reconhecer depois a sua falsidade, e aí chegar a um estágio de conhecimento mais, vamos dizer assim, sofisticado, mas, se você for parar para pensar, né, de um ponto de vista estritamente teórico, essa parte aqui poderia ser abstraída, poderia não ser necessária para o conhecimento de Platão, para se chegar ali ao conhecimento das ideias, para Aristóteles não, para Aristóteles a sensibilidade e a memória, né, é, são etapas fundamentais, são etapas fundamentais da construção do conhecimento em Aristóteles, tá, só um minutinho para a gente não poder, então, o que acontece, aqui, aqui, é importante a gente botar aqui assim o termo grego aqui, que Aristóteles usa, porque, pode ser importante, deixa eu só tirar isso aqui, então, o termo grego usado para Aristóteles, aes, 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 tá, é o termo grego, é justamente esse conhecimento, esse conhecimento, que temos que temos os objetos mediante mediante os sentidos, tá, aí as teses, essa segunda forma, é a memória, recordação, aquilo que subsiste de uma percepção quando o objeto não está mais presente, então, essa é a forma mais, vamos dizer assim, é, mais, mais formal de se explicar isso, tá, ai caramba, peraí, só um minutinho, aquilo que subsiste de uma percepção, ou seja, de uma estese, de uma percepção quando o objeto, quando o objeto não está mais presente, certo, e isso seria a memória, a recordação, né, reter os dados que recebemos no plano sensível, ou seja, aquilo que subsiste na percepção quando o objeto não está mais presente, você ainda guarda aquela imagem do objeto recebido pelos sentidos, isso é uma etapa importante de conhecimento, para as histórias. A terceira etapa, a gente pode chamar de empiria, né, que é, em última instância, o seguinte, esse é o termo grego, é, em última instância, isso aqui, experiência, é que, novamente, nós vamos ver a importância da questão da sensibilidade para Platão, tá, por quê? Porque o que é experiência, para Aristóteles, é que é interessante observar o seguinte, né, quando mais à frente nós formos estudar filosofia moderna, nós vamos ver que existiam uns caras chamados filosofia, a filosofia que vai destacar a questão da, da, da experiências, é, e aí vocês vão observar que alguns filósofos diziam que experiência era, era, era aquilo que você é, é, experiencia, né, da relação da, da sensibilidade. Aqui para Aristóteles, experiência é um pouco mais do que isso, é um pouco mais do que, do que a noção de experiência dos empiristas, é, que nós vamos estudar, por exemplo, na filosofia moderna, né, experiência aqui para Aristóteles é o seguinte, muitas recordações, muitas memórias, muitas recordações de um mesmo objeto. como é possível observar, né, a primeira é experiência sensível, aí as teses, conhecimento do termo dos objetos e mediante sentidos, a segunda, aquilo que subsiste de uma percepção quando o objeto não está mais presente, seja, capacidade de reter aquilo que nos foi passado através do mundo sensível, e a terceira, a experiência, que são justamente várias recordações do mesmo objeto, porque quando você tem várias recordações do mesmo objeto, você passa a ter a experiência daquele objeto, né, é, e isso é interessante, isso é interessante, isso é interessante vocês perceberem a importância que tem esse objeto, né, esse, essas recordações, essa união das recordações do mesmo objeto. Aqui nessa terceira etapa também, né, nós temos a importância do conhecimento, porque ter experiência de um determinado objeto, ter muitas recordações do mesmo objeto, né, faz com que o indivíduo, segundo Aristóteles, né, adquira um conhecimento prático acerca daquele objeto, ou seja, um saber fazer acerca daquele objeto. Então, uma pessoa que, por exemplo, é, vamos supor, uma pessoa que sempre faz aquela mesma coisa de maneira constante, ela tem uma maior possibilidade de, ela tem uma menor possibilidade de erro, né, uma pessoa que, por exemplo, dirige todo dia, tem um ato de dirigir todo dia, ela tem uma muito menos possibilidade de acontecer, de cometer um erro de trânsito, né, ela estando, obviamente, em condições normais, do que uma pessoa que pega um carro muito de vez em quando, né, uma pessoa que vai fazer uma, 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 estacionar o carro, né, se ela faz isso com frequência, ela vai estacionar rapidinho, ela vai ter uma, uma facilidade para fazer isso. Aquela pessoa que quase já, já não sai com o carro e não tem o hábito de estacionar sempre o carro, ela passa a ter dificuldade, às vezes, quantas vezes a gente não viu na rua as pessoas tentando, uma pessoa tentando estacionar o carro e a dificuldade muitas vezes que essa pessoa tem. Então, essa terceira etapa, essas muitas recordações do mesmo objeto, leva Aristóteles ao conhecimento prático, né, aquilo que Aristóteles chamou de tec, tec, tecné, tecné, arte ou técnica acerca de alguma coisa, arte ou técnica acerca de alguma coisa. Então, a empiria, a experiência, leva ao conhecimento técnico, leva, né, a, a, a determinar em última instância, determinar a causa, a causa ou a razão de algo. E aqui é importante vocês perceberem que agora já estou falando um pouco em termos um pouco mais técnicos, né, determinar a causa ou a razão de algo. A pessoa que sempre faz aquela coisa, ela sabe a, 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 o que leva a se fazer daquele jeito. Ela sabe como fazer bem uma coisa. Então, ela sabe a causa que leva determinada coisa a ser feita da forma como ela deve ser feita, né, ela sabe a razão de algo, ela tem um conhecimento técnico acerca daquilo. Uma pessoa que, por exemplo, um carpinteiro, né, que está sempre acostumado a fazer cadeiras, mesas, é, 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 armários, cômodas, enfim, ele vai fazer aquilo bem, porque ele sabe a causa de como vai fazer aquilo. Ele sabe o que, ele sabe a razão, né, instrumental, né, e prática de como se deve fazer aquele objeto. Certo? Isso é uma forma de conhecimento para Aristóteles. É uma forma importante e como nós estamos observando aqui, as três primeiras formas de conhecimento, a experiência sensível, as teses, a memória e a empiria, a experiência, são formas de conhecimento que estão ligadas à questão da experiência, da sensibilidade. Então, né, essa diferença em relação a Platão é que a sensibilidade ganha um destaque todo especial com a filosofia aristotélica, tá? A quarta forma de conhecimento para Aristóteles é a episteme e a episteme para Aristóteles tem um fim em si mesmo, que talvez seja realmente, né, essa, essa forma de conhecimento que esteja realmente não é separada como em Platão, mas ela diz algo além das questões da sensibilidade, tá? Por isso, ela tem um fim em si mesmo, ela é o conhecimento da realidade, ela é o conhecimento da realidade em seu sentido em seu sentido mais abstrato, tá? E aqui é uma coisa que a gente precisa perceber, é uma coisa que a gente precisa perceber em relação a a esse conhecimento aristotélico. Enquanto aí viria, né, é uma forma de conhecimento prático, determina a causa ou a razão de algo e, portanto, ela tem a sua importância, mas a empiria, a experiência, essa fase de conhecimento em Aristóteles, ela tem por objeto o seu alcance, ela tem por objeto o particular. Ela só chega ao conhecimento do particular. Porque é uma questão óbvia, né? você sempre faz aquela coisa. E aí você passa a ter uma memória daquela coisa e passa a ter muitas recordações daquela mesma coisa, daquele mesmo objeto. Certo? E aí por você ter muitas recordações, por você dominar, por você ter muitas experiências daquele objeto, você passa a dominar o conhecimento prático acerca daquele objeto. Então ela tem por objeto o particular. ou seja, a questão, a pergunta que está por detrás dessa noção da experiência é o quê? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é determinada coisa? Isso cai no plano do particular. Certo? De um conhecimento do particular, de um conhecimento particular acerca das coisas. A episteme é completamente diferente. A episteme, o conhecimento da episteme é um conhecimento do universal. Por quê? Porque enquanto aqui, na empiria, você está tratando de objetos particulares, de objetos específicos, dos quais você tem experiência, dos quais você tem recordações, várias recordações, aqui episteme está tratando do abstrato. Então é o conhecimento do universal. É o conhecimento do universal. é o conhecimento viria Aristóteles nos primeiros princípios de todas as coisas. Então, por exemplo, enquanto aqui você, na empiria, você tem conhecimento de, vamos supor, vamos supor que Sócrates sempre conviva com Aristóteles. Vamos supor que Aristóteles sempre conviva com Platão. Então Aristóteles passa a ter um conhecimento prático, um conhecimento pelo menos de algumas coisas do comportamento de Platão. Ele passa a ter um determinado conhecimento de Platão, de um objeto particular, Platão. Certo? Ponto final. A episteme não. A episteme não vai querer dar conta de x, y ou z. Platão, Sócrates ou Aristóteles. Não. A episteme vai querer dar conta do universal. Então, enquanto que no conhecimento da experiência você poderia aprender sobre Platão, Aristóteles, fulano, beltano, ciclano, enfim, na episteme você vai aprender sobre o ser humano de uma forma geral. Você vai aprender sobre o ser humano. Você vai aprender não sobre um indivíduo x, y, z, mas sobre o ser humano. No caso, sobre os princípios que constituem o ser humano. Ou seja, o que faz o ser humano ser aquilo que ele é. Essa é uma grande diferença. Por isso que para Aristóteles, com a episteme você alcança a Sofia. Você alcança a sapiência. você alcança a ciência das causas primeiras. Certo? E é aqui que está a questão da metafísica de Aristóteles. A metafísica aqui, como sabemos, não foi um termo, não tinha um termo que passou a ter posteriormente na filosofia, mas ajuda a explicar. Na verdade, o termo em Aristóteles é filosofia. Filosofia primeira. Mas é aqui que você está, é aqui que encontra a metafísica para Aristóteles. Nessa filosofia primeira, que é buscar não a causa de uma coisa específica, de um determinado objeto, como na experiência, mas sim a causa das causas. Certo? a causa de todas as coisas. Isso é bem interessante para vocês perceberem a questão do conhecimento em Aristóteles. Certo? Então, aqui, nessa parte do conhecimento, você não estuda, vamos dizer assim, o estudo não se centra, vamos dizer assim, vamos botar assim, não se centra neste ou naquele objeto particular. Isso aqui, nessa parte do conhecimento, nesse momento aqui do conhecimento. mas sim na realidade como tal, na causa das causas de todas as coisas. Ou seja, você não vai estudar um indivíduo XYZ, mas você vai estudar o ser humano em si. Certo? Certo? E, portanto, na episteme, nessa quarta etapa do conhecimento, nessa quarta etapa do conhecimento, você vai estudar o ser, o ser de todas as coisas. O ser de todas as coisas. Ou seja, aquilo que existe por si mesmo não depende de outra pessoa para existir. por exemplo, vamos lá. Existe para Aristóteles um negócio chamado de características acidentais que não seriam objeto desse conhecimento da metafísica aristotélica. e existe características essenciais que dizem respeito ao ser de uma determinada coisa. Por exemplo, vamos lá. Vamos botar aqui um exemplo. Cavalo, que é um exemplo usado pelo próprio Aristóteles. No objeto, no bicho, animal, cavalo, existem características que são acidentais e existem características que são essenciais e que dizem respeito ao ser do cavalo e que caberia, que poderia ser, no caso, objeto da metafísica aristotélica. Então, quais são as características aqui no nosso exemplo acidentais do cavalo? O cavalo ser branco, preto, marrom, manco, enfim, essas seriam características acidentais. Isto não, estas características acidentais não dizem respeito ao ser do cavalo. E se a metafísica quer buscar o ser das coisas, aquilo que existe por si mesmo, óbvio que ela não vai procurar dar conta das características acidentais, mas sim das características essenciais, como, por exemplo, o cavalo ser lamífero. É uma característica essencial do cavalo. E aí é justamente isso aqui, vejam só. As características acidentais as características acidentais dão conta do particular e, portanto, são objetos do conhecimento da terceira etapa da empiria. Então, por exemplo, se você se você se você se você sei lá, você vai numa Aras e você sempre encontra um determinado se você sempre encontra um determinado cavalo, você passa e você sempre convive com ele, você dá de comida para ele, você anda com aquele cavalo, você passa a ter experiência e um conhecimento particular daquele cavalo específico. Então, se aquele cavalo for marrom, o cabelo dele for aqui, a parte de cima dele for de uma determinada característica, a perna dele tem uma característica, você passa a ter um conhecimento particular daquele cavalo específico, que é um conhecimento acidental. Aquele cavalo é marrom, aquele cavalo tem X, o peso dele é X, a constituição corporal dele é da seguinte forma, ele é um cavalo forte, são características acidentais, são características que estão no plano particular. Agora, aquilo que é da característica essencial está no plano, portanto, do universal. E, portanto, a forma de conhecimento da epistêmica. É isso que é importante vocês perceberem. Vocês perceberem essa diferença. O que é acidental está no plano particular, o que é essencial está no plano do universal e da epistêmica. E aqui é interessante também de observar novamente uma diferença em relação a Platão. Para Platão, a essência a essência das coisas de uma determinada realidade, vamos dizer assim, a essência de uma realidade, a essência da realidade, está à parte, está no mundo das ideias. Para Aristóteles, não. Até porque Aristóteles não trabalha com essa dualidade. Aristóteles não trabalha com essa dualidade mobilizada por Platão. Para Aristóteles é o contrário. A essência, aquilo que é objeto do conhecimento metafísico, do conhecimento universal, a essência está nas próprias coisas. Está nas próprias coisas. Não precisa buscar o mundo à parte. No caso do cavalo, desse exemplo aqui do cavalo, o que é essencial e que diz respeito ao ser do cavalo, é o fato, por exemplo, dele ser mamífio. Então, a característica essencial, substancial do cavalo, está no próprio cavalo. Não está no mundo à parte de um cavalo ideal, do qual o cavalo que existe no mundo terreno foi uma cópia mal feita. Então, Aristóteles não parte dessa ideia, ele parte de uma outra ideia, que a essência está nas próprias coisas. A essência está nas próprias coisas. Vamos ver aqui mais o que a gente pode falar. Então, o que acontece? Aristóteles, isso é o que a gente precisa perceber, tá? Para Aristóteles, o conhecimento Aristóteles busca na própria realidade sensível as condições para o conhecimento esta mesma realidade. A realidade sem ter como Platão sem ter como Platão de inventar uma realidade à parte. Aqui para sintetizar o que nós estávamos falando. E aí, aqui também há uma diferença que também é importante a gente destacar. para Platão, a mudança, a mobilidade das coisas do mundo terreno, a mobilidade das coisas do mundo terreno é uma, vamos dizer assim, é uma característica, da imperfeição neste próprio mundo, tá? Da imperfeição terreno. A mobilidade das coisas do mundo terreno é uma característica da sua própria imperfeição. Deixa eu ver melhor isso aqui. Da sua própria imperfeição, certo? Para Aristóteles, não. Mas vamos ver. para Aristóteles, a mudança tem a sua importância, a mudança tem a sua lógica da própria produção do conhecimento. Para Aristóteles, a mudança é a atualização de potencialidade. 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 Caramba! Potencialidade. Ah, daqui. Ah, sim. A mudança é a atualização de potencialidade. Tô com vontade de dar uma pergunta. O que que seria isso? O que que seria isso? o que que é essa noção de potencialidade? Como isso também nos diz respeito em relação às diferenças entre Aristóteles e Platão? Por exemplo, vamos imaginar aqui uma semente. Uma semente é... uma semente de feijão. Essa semente de... Eu quero pensar aqui uma... Vamos botar aqui... Deixa eu ver, peraí. Não precisa nem especificar, né? Não precisa nem especificar. Vamos botar aqui uma semente que ela vai gerar um fruto, vai gerar alguma coisa, vai gerar em determinado momento uma determinada... um determinado fruto, enfim. Essa semente para Aristóteles, ela é a potência de alguma coisa, de nascer algo. É a potência de nascer, surgir alguma coisa. por exemplo, se tu pega uma sementezinha de feijão, aquela semente lá, ela tem a potência de nascer um pé de feijão. Certo? Ela tem a potência, mas você pode simplesmente não plantá-la, ela pode ficar ali parada e secar e não exercer, né? Não colocar a sua potência em ato, aí que é a questão da atualização, não colocar a sua potência em ato, ela pode ficar ali parada. Ou você pode pegar essa semente, plantá-la, regá-la, e aí ela de fato virar um determinado fruto, uma determinada planta, um pé de feijão, no caso aqui do feijão, enfim. Então, a semente, ela tem a potência, ela tem a potência de virar uma determinada coisa. Só que para virar, ela precisa ser atualizada, ela precisa ser colocada em ato, né? Então, vamos supor aqui, o pé de feijão, o pé de feijão, ou qualquer, ou qualquer, é, fruto que dê, né, daquela, daquela plantação, né? Vamos botar aqui, semente de feijão, como vai ficar melhor? Semente de feijão, e o pé de feijão. A semente de feijão é a potência. Pé de feijão, né, a potação, ela é o ato. Ela é o ato. Ela já é aquilo que a potência fez nascer, né? Aquilo que, de fato, nasceu, né? Então, a semente, ela poderia não nascer, mas no momento que ela nasce, ela passa a ser atualização de potencialidade. Então, o ato é, né, a atualização da potencialidade presente na semente. Aí, assim, você já começa a observar o seguinte, que, enquanto para Platão, a mobilidade das coisas do mundo, né, traduz a sua, a sua própria imperfeição, é uma característica da, da sua própria imperfeição, da imperfeição do mundo, para Aristóteles, a mudança, as transformações, é a atualização de potencialidades. E, quando a gente fala em atualização de potencialidades, né, nós estamos falando, também, da constituição do ser das coisas. Portanto, a mudança, a transformação, vamos dizer assim, a mudança, as mudanças, as transformações, tá, são elementos fundamentais, são elementos fundamentais na constituição do ser das coisas, que é aquilo que é objeto da metafísica, né, porque se o próprio ser das coisas está na, na própria sensibilidade, né, na própria realidade sensível, é, essa realidade sensível está sempre em constantes mudanças, né, um, um cavalo, para ser um cavalo, ele precisou primeiro ser um embrião, e esse, esse, a potencialidade desse embrião virar um cavalo, né, é, precisou ser colocado em ato, precisou de um processo de atualização daquela potencialidade, então, a própria constituição do ser do cavalo, precisou de um processo de mudança, precisou de um processo de transformação, então, eu gostaria que vocês, é, é, percebessem em relação a, a, a essas coisas, certo? A gente fica por aqui, ainda há algumas coisas para a gente discutir de Aristóteles, tá, que são coisas importantes, mas eu apenas queria que vocês pensassem essa questão da, do conhecimento, da teoria do conhecimento, e essas diferenças entre Aristóteles e Platão, tá bom? Então, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí